Estamos iniciando a apresentação, então, dos trabalhos agendados para hoje de tarde na sala de graduação interdisciplinar em pesquisa. Então, essa é a sessão aí onde a gente vai ter os trabalhos sendo apresentados na tarde de hoje. O primeiro trabalho é o trabalho Fila Virtual, cujo autor responsável é o acadêmico, então, Tiago de Oliveira Belmonte. Estarão presentes conosco nas salas, participando aí das avaliações dos trabalhos na tarde de hoje. Então, além de mim, a professora Dani, a presidente da banca, a professora Dayana Baldoni e o professor Rodrigo Sanchotén. Bem, podemos, então, iniciar a apresentação do primeiro trabalho, sendo que, no entanto, o Tiago ainda não acessou a sala. vamos aguardar mais alguns minutos, até 14 horas e 5. E aí, o Tiago não acessando a sala, a gente passa aí já para o próximo trabalho, que é intitulado Os Dinossauros Vão à Escola, que tem como autor responsável aí pelo compartilhamento do vídeo de apresentação do trabalho, a acadêmica Brenda Ferraz Vitozki. Após, então, o compartilhamento dos vídeos, nós teremos cerca de 10 minutos para os integrantes da banca realizarem as suas arguições, seus questionamentos aos apresentadores. essa é a dinâmica, então, da atividade de hoje, de tarde. A princípio, o Tiago ainda não acessou a sala, nenhum dos autores aí do primeiro trabalho. Na tarde de hoje, nós teremos três trabalhos sendo apresentados, então, na sala Interdisciplinar em Pesquisa. E a partir, então, de amanhã, na noite de amanhã, nós teremos outras bancas aí sendo realizadas, durante o evento aí, como um todo. 14 horas e 3, aqui no meu computador. 14 horas e 4. Mais um minutinho, e aí, Brenda, passamos para o teu trabalho, então, tá? Caso o Tiago não acesse, então, aí, a banca, o horário agendado aí para o compartilhamento da apresentação do trabalho do Tiago, do grupo aí, da equipe do Tiago. também não foi possível acessarmos o vídeo da apresentação do primeiro trabalho, fila virtual, deixar registrado aqui, por conta de que, quando a gente acessa o link disponibilizado via YouTube, ele dá aqui o vídeo está indisponível. Então, nós não conseguimos também nem acessar aí o vídeo de apresentação do primeiro trabalho, fila virtual. Ok? São duas e cinco, passamos, então, para a apresentação do trabalho que vem na sequência. Pode ser, Brenda? A Brenda está presente? Pode ser, sim. Então, Brenda, você pode deixar, não sei, o meu som aqui. Está me ouvindo? Agora sim, acho que tem que falar um pouquinho mais próximo aí do microfone, por favor. Deixa eu ver se melhora o som. Já melhorou, eu acho, Brenda, só falar um pouquinho mais perto. Vou fazer o compartilhamento. Ok? Então, vamos para o segundo trabalho, tá? O segundo trabalho de hoje é os dinossauros vão à escola, na dinâmica, conforme a gente conversou, passou para vocês anteriormente. A Brenda, então, é a aluna responsável, vai iniciar o compartilhamento do vídeo que foi encaminhado para o evento. Na sequência, a gente passa, então, para a arguição com os professores Rodrigo e Daiane. Contigo, Brenda, então. Olá, me chamo Brenda Ferraz de Ticós, que apresenta um trabalho intitulado Os Dinossauros vão à Escola, realizado sob a orientação da professora Gabriela e Tereza Gardens Marcon. Pelas crianças serem bastante propensas a se interessarem pelos dinossauros ao qual elas visualizam em filmes e séries, esses animais podem encorajar o envolvimento das crianças com o universo científico, através de atividades didáticas desenvolvidas nas escolas. E, de tanto, essas atividades envolvendo os dinossauros, em especial as espécies gaúchas, atualmente são as escassas ou inexistentes. E é por isso que esse trabalho se propõe a fazer a catalogação das espécies de dinossauros que ocorrem no estado do Rio Grande do Sul, utilizando esses dados para o desenvolvimento e planejamento de atividades voltadas, em especial, para crianças da educação infantil e alunos das séries iniciais do ensino fundamental, a qual pretende se articular a paleontologia, que, por ser uma ciência interdisciplinar, pode alugar com outras áreas do conhecimento. Tais atividades serão alinhadas com a BNCC, tanto nos campos da experiência de educação infantil como nas áreas de conhecimento do ensino fundamental. Em um primeiro momento, se foi realizada a pesquisa bibliográfica em diferentes meios, como dissertações e artigos científicos, que estavam em língua estrangeira e inglesa, ao qual demandaram um longo período de tempo da equipe. Após isso, se foi realizada a criação de tabelas e quadros e também o desenvolvimento de imagens que foram utilizadas nas atividades propostas. Se foi obtido 11 espécies de dinossauros, ao qual estão distribuídas em 5 regiões do Rio Grande do Sul, que pertence à Era Mesozoita, do período Triássico Superior das épocas Carniano e Noriano. As pesquisas mostraram 13 espécies de dinossauros para a região de Santa Maria. Em São Martinho da Serra e Candelário, obtivemos uma espécie em cada região. Em São João do Polesim, são duas espécies de dinossauros, enquanto em agudo foram encontradas quatro espécies de dinossauros. As imagens elaboradas foram desenvolvidas em três formatos, sendo uma sem característica do seu corpo, principalmente o seu contorno em fundo branco, e outras duas com olhos, dentes e garras, com preenchimento tanto em branco como preto. As imagens a qual foram produzidas em as garras, dentes e olhos, sugerimos na utilização de uma atividade, onde o aluno pode finalizar o desenho conforme se sentir confortável, dando espaço para que ele seja o criador de sua própria obra artística. Tal atividade pode ser envolvida tanto no campo da experiência, dos traços, sons, cores e formas da educação infantil, bem como na área de linguagens, artes e ensino fundamental. As atividades que envolvem o campo da experiência de espaço, tempos, quantidades, relações e transformações da educação infantil, ou também a área da matemática e ensino fundamental, podem ser realizadas. A comparação entre o tamanho dos dinossauros e das crianças, ou ainda reconhecidos conforme disponíveis nas tabelas, ao qual serão disponibilizados. Ou outros dados que possam ser trabalhados nas turmas. Ainda se podem ser explorados questões como sombras e formas, com relações de para baixo e para cima, como nas demais atividades visualizadas. Os nomes dos dinossauros também possibilitam desenvolver atividades que foram bem exploradas, tanto para a área das linguagens do ensino fundamental, ou tanto na educação infantil, no campo da experiência, escuta, fala, pensamento e imaginação. Pois os mesmos fazem alusão, tanto com o folclore brasileiro, como temos a cultura gaúcha, ou ainda biomas típicos da nossa região. Desejamos que esse trabalho seja uma referência para os mais diversos professores que possuem interesse em ampliar seus conhecimentos pessoais, ou que desejam utilizar essa pesquisa e suas atividades na sala de aula, como forma de estimular tanto a ciência como a paleontologia do Estado, criando dessa forma uma identidade pré-histórica local. É importante salientar que esse material será disponibilizado eletronicamente e de forma gratuita, através de cursos de extensão, a qual serão promovidos e divulgados pela equipe do projeto. Agradeço a todos que prestaram atenção até aqui. Obrigada, Brenda. Convido, então, a professora Daiane e o professor Rodrigo, e os integrantes da banca, a participarem, então, da discussão desse segundo momento, de arguição. Acho que você pode colocar a Brenda conosco aqui também, Isa. Isso. Parabéns, Brenda, aí, pela apresentação do trabalho. Muito obrigada pelo compartilhamento do vídeo. Iniciamos, pode ser contigo, Daiane? Pode ser, sim. Obrigada, Dani. Boa tarde, gente, agora, né, de forma oficial. Parabéns, Brenda, pela apresentação. Claro que a gente sabe que é de forma bem sucinta, né, o vídeo, porque tem tempo, né, pra apresentação. Mas, ficaram algumas dúvidas. Só um pouquinho, pessoal, porque o meu cachorro tá... Então, Brenda, assim, ó, o que não ficou bem claro, assim, pra mim foi o que motivou o trabalho em si, tá? Foram as dificuldades, se vocês mapearam as dificuldades, pra se trabalhar, né, em sala de aula, na educação infantil e no ensino fundamental, com paleontologia. Se esses professores enfrentam essa dificuldade pra trabalhar com o tema, se enfrentam, quais são essas dificuldades, né? Não sei se foi mais ou menos nessa linha, assim, que se trouxe, né, a essa... Claro que a relevância do trabalho vai muito além disso, né, claro. Mas o que que foi, assim, o motivador pro desenvolvimento do trabalho? Boa tarde. Em razão do tempo, a gente teve que resumir bastante a explicação, né, mas a paleontologia em si, ela é cativa a todo mundo, desde crianças a adultos. É um conteúdo muito interessante, se pensar, e quando você assiste em filmes, séries, aquilo encanta as crianças. A gente voltou a nossa pesquisa a não transmitir os dinossauros como figuras assustadoras ou monstruosas. A gente quer que eles possam aproximar as crianças ao mundo científico, trazendo essa ciência pra sala de aula através de uma metodologia mais fácil. Quando a gente foi fazer essa pesquisa, os conteúdos que a gente encontrou todos estavam em língua estrangeira, no inglês, então a gente teve que demandar um tempo de pesquisa, tradução, pra poder fazer essa junção de dados através de tamanhos, medidas, e a gente quer que esse conteúdo seja de fácil acesso pros professores, porque eles possam acessar essas tabelas de uma forma mais fácil, não tem que ter esse tempo que a gente demandou de pesquisar esses dados, de fazer essa tradução e que elas sejam mais próximas à nossa realidade, porque termos científicos são muito difíceis pra professores, crianças, e essa metodologia de trabalho não é fácil acesso. A gente quer que os dinossauros possam estar cada vez mais na sala de aula através de diversas metodologias, podendo fazer tabelas, quadros, pinturas, desenhos, e esse acesso dos professores a esses quadros mais bem explicados, a dados de fato de acesso mais aproximados com a realidade, é o que a gente quer que possa ser buscado na nossa pesquisa. Pode falar, Dani. Ok, Dani. Eu vou aproveitar aí a intervenção aí da professora Dayana e eu fiquei um pouquinho em dúvida com relação aos próximos passos, Brenda. Então, essa foi a proposta, achei extremamente interessante, mas qual é a ideia na sequência agora? Como que esse material vai ser repassado para os professores e qual é a faixa etária, quais vão ser os alunos que vão ter acesso a esse tipo de material? A pesquisa, ela nasceu no meio da pandemia, então a gente elaborou slides que vão estar no processo de finalização ainda, que vão estar disponíveis como curso de extensão para os professores que desejam esse acesso. A gente gostaria muito de poder ir para a sala de aula fazer cartilhas, desenhos, até comparações do tamanho da criança e com isso a gente pretende que agora, a partir do próximo ano, se a situação melhorar, ir para a sala de aula fazer essa relação do aluno com os dinossauros, porque agora, no meio da pandemia, a gente se limitou muito à internet, então a gente vai disponibilizar futuramente, assim que terminar esse ano, através do YouTube e de outras redes, o acesso a esses slides que a gente vai explicar gravando e dando essa proximidade dos professores. Posso questionar? Na verdade, nem é tanto um questionamento, por exemplo, eu estava dando uma olhada de novo no resumo, gostei bastante da tua apresentação, acho que o resumo, na verdade, é que restringiu mais do que a tua apresentação, acho que a tua apresentação mostrou mais os resultados, e eu fiquei com dúvida, mas ela tem um monte de resultados ali, bastante resultados, de ponto de vista de o que vocês realmente fizeram, então achei muito positivo, também acho um tema muito interessante, principalmente quando a gente trabalha, eu sou da área ambiental, também, então quando a gente fala do meio ambiente é complicado, imagina puxar a paleontologia, que é um tema interessantíssimo, mas muito longe ainda, quando a gente fala em algumas áreas de ensino, então queria parabenizar o tema, eu acho que a minha grande, na verdade, não é dúvida, mas acho que a Dani também fez esse questionamento, e aí uma sugestão, como a Dani já fez o questionamento que é dos trabalhos futuros, e aí, como sou engenheiro, a questão de números e quantificar essas questões, queria, é claro, é uma área de pedagogia, mas o que vocês pensam, talvez, em questionários, de ver como realmente trouxe de um avanço nessa questão de aceitabilidade dos alunos, dos professores, esse tema, acho que é uma pergunta meio que dando uma sugestão para vocês, o que vocês pensam nesse ponto de vista, porque a gente vive num mundo que é muito, as coisas palpáveis, infelizmente, a gente sabe que as coisas estão corretas, mas a gente precisa às vezes de números para dizer, bom, isso é realmente importante para o nosso ensino, eu tenho certeza que é importante, mas queria saber um pouquinho mais, Brenda, sobre essa, se tem algum direcionamento nessa área, de quantificar realmente esse retorno. Nesse momento, a gente não fez essa quantificação, a gente não questionou os professores, mas fica uma, até uma dica da gente, quem sabe, fazer um questionário, enviar para escolas, ver qual seria o interesse, eu converso com a minha orientadora, a gente pode fazer isso, mas eu acho que a questão do dinossauro, ele é muito encantador para a criança, essa fase de desenvolvimento lúdico, através de maquetes, através de desenhos, cativa eles, e a gente, como futuro pedagogo, a gente imagina como seria a aceitação da criança, a gente vê ela contando, imaginando, se desenvolvendo, então a proximidade no nosso ver é muito importante, eles vão se encantar, mas a gente pode planejar assim um questionário até a escola, professores, e fazer essa relação para ver de que forma mais a gente pode melhorar, buscar novos recursos, novas metodologias, para que esse trabalho se desenvolva cada vez mais. Eu acho que é bem interessante essa sugestão do Rodrigo aí, Brenda, porque vocês podem ter depois um retorno, né, de quantos alunos estão tendo acesso aí a essa proposição que vocês estão fazendo, e eu acho que no sentido do que o Rodrigo aí estava falando, isso valoriza aí o trabalho que vocês estão fazendo, e até possibilita daqui um pouco acesso a recursos, por conta aí da quantificação, da possibilidade, da quantificação desses dados aí. Então, se vocês conseguirem conseguir 40, 50 alunos, se você conseguir, isso dá um número, né, bastante significativo, importante aí para a pesquisa que vocês estão realizando. Só aproveitando aí a deixa do Rodrigo, com vocês aí, Daia e Rodrigo, a Daia, eu acho que acabei, a Dayana, você é mania, né, Dayana? Não, a Dayana é mais fácil, todo mundo já pegou o Daia, e aí que seja, né? Então, Brenda, eu tenho mais, assim, algumas curiosidades, né, sobre o trabalho em si. Tá, pelo que eu entendi, vocês pensam na divulgação em forma de cursos de extensão, né? Sim. E aí, esse material, vocês vão disponibilizar online para os professores baixarem esse material com algumas orientações, algumas situações de atividades pedagógicas que poderiam ser realizadas, isso? Isso, a gente alinhou, algumas aqui eu mostrei para vocês, estão alinhadas com a BNCC, com os campos da experiência, a gente quer poder possibilitar esse acesso fácil, algumas ideias, né? Claro que o professor pode modificar de acordo com a realidade, mas que ele possa ter alguma ideia base, uma noção de como pode fazer isso na sala de aula. Tá, e assim, como, primeira pergunta disso, é como vocês vão fazer essa divulgação junto às escolas, vai ser amplamente, eu não sei de que unidade, tu é da UERGS? Sim, da Unidade Federal Norte. Bom, a nossa, tá. Vocês pensam, tipo, em fazer uma ampla divulgação dentro do Rio Grande do Sul, ou mais, tipo, regional? E a outra pergunta seria, tipo, que eu senti um pouquinho de falta, como eu sou professora de, eu sou da área das ciências biológicas, né, e atuo dentro da pedagogia agora, eu senti um pouco de falta, assim, no material da interdisciplinariedade com ciências, né, com biologia, propriamente dito, tipo, pensando em hábitos alimentares, que poderia ser explorado, que chama bastante a atenção das crianças, eu não vi, não sei se passou despercebido ali no vídeo, ou se vocês fizeram, mas ficaria como sugestão, né, caso não tenha sido feito, porque poderia ser uma outra atividade pedagógica também, né, nesse sentido aí, que vocês estão fazendo. Ok, Brenda, então, para a gente ir encerrando, tá, abro aí para manifestação, então, aí, em resposta, aí, a professora Dayana, daí a gente encerra aí essa primeira etapa aí do nosso trabalho de hoje. A gente pensou, no primeiro momento, ir para as escolas da região, onde a nossa unidade está alocada, os óris, primeiro, né, conversar ali com as escolas, que já tem um contato próximo, fazer essa região pequena primeiro, depois ir crescendo de forma macro, quem sabe depois para as escolas da cidade que eu moro, em Bé, fazer essa relação, conversando, e depois, se for bem aceito, e tiver um desenvolvimento legal, crescendo para a região total do Rio Grande do Sul, porque os dinossauros são do centro do Rio Grande do Sul, então, a gente quer fazer esse crescimento progressivo. A gente tem uma tabela, acho que ficou pequena no vídeo, mas ali tem a dieta deles, como tamanho, altura aproximada dos dados, né, e tem a dieta deles, carnívoros, ali aparece, também, a gente só não colocou em razão do tempo, mas também dá para desenvolver as suas atividades. Certo, obrigada, Brenda, então, pela apresentação, obrigada, professora Dayana, professor Rodrigo, tá, encerramos, então, essa primeira etapa aí, esse primeiro trabalho, tá? na sequência, agora, a gente teria o próximo trabalho, vamos ver, o Tiago não entrou na sala, Isa, o Tiago não entrou, então, a Jussara, retornou? Olá, Jussara, novamente, tudo bem? Então, na sequência, nós podemos, pode ser contigo, Jussara, agora na sequência, já? Sim. Ok, então, o próximo trabalho que nós temos hoje é a apresentação, então, de pesquisa, formação, nos cotidianos, da rede Araucárias, o ERCS, que será apresentado, então, pela Jussara, Iraçóquio Padilha, e seguimos, então, com a banca, já apresentada, professora Dayana e o professor Rodrigo. Então, Jussara, conforme a gente conversou inicialmente, você compartilha o vídeo da apresentação conosco, logo após a apresentação do vídeo, nós teremos aí cerca de 10 minutos para a argüição a respeito do trabalho que você estará apresentando pelos integrantes da banca, tá ok? Certo, certo. Eu me chamo Sandra Lílian Silveira Agroi. Estou aqui para apresentar o trabalho intitulado Pesquisa, Formação nos Cotidianos da Rede Araucárias, da UERCS. Fizeram parte da construção deste trabalho. Jussara Pesquisa, Jussara Padilha, Juliana Bueno, Luciane Amaral, Daniela Vieira Menezes, eu, Sandra Lílian Silveira Agroi, e a professora orientadora Rosemarie Reiner, da unidade Hortências da UERCS. O presente trabalho, ele reúne dados coletados no processo de pesquisa-formação desenvolvido pela Rede Araucárias, Educação Ambiental, no campus de Cima da Serra e Hortências. Através do curso intitulado Cotidianos da Pesquisa, Formação Curricular em Redes de Educação Ambiental como Estratégia de Inovação Social. Esta é a quarta edição neste ano 2021. O objetivo desta pesquisa foi o de conhecer como as políticas irradiadas pela Política Nacional de Educação Ambiental se apresentam nas diretrizes curriculares atuais dos sistemas de educação da Rede Araucárias Educação Ambiental nos campos de Cima da Serra e Hortências, considerando seus processos próprios de Ambientalização Curricular. Participaram desta pesquisa professores e gestores dos municípios de Cambará do Sul, Canela, Gramado, Parobé, São Francisco de Paula, assim como Novo Hamburgo e São Leopoldo. A organização do curso está pautada na proposta da pesquisa Formação de Longaresi e Silva como parte do processo de desenvolvimento profissional com a participação ativa de todos os sujeitos no processo de pesquisa e investigação, visando a construção e implementação de uma proposta formativa desenvolvida através de encontros periódicos do grupo gestor, sendo um representante por município. Além de questionários, a composição metodológica inclui a análise documental mediante a coleta de proposições apresentadas nos documentos curriculares municipais, entrevista semi-estruturada envolvendo redatores dos termos curriculares municipais e gestores educacionais vinculados à organização das diretrizes curriculares de suas municipalidades de origem, além da análise de conteúdo. Como resultado do mapeamento das concepções de educação ambiental dos participantes do curso, considerando as macro-tendências conservadoras, a crítica e a pragmática, 68 das respostas estavam relacionadas à macro-tendência crítica, com ênfase nos processos sociais da educação ambiental para a promoção da justiça ambiental. Para que chegássemos a esses resultados, foi considerado a diversidade dos participantes, o momento pandêmico que limita as ações escolares e a ausência da educação ambiental nos documentos orientadores das redes. Conforme apontamentos no instrumento, 11 dos participantes apontam relação direta entre a educação ambiental e documentos da rede. E 15 apontam sua presença nos projetos político-pedagógicos das escolas. Então, encerramos aqui a nossa apresentação. Nosso muito obrigada, principalmente a todos os participantes da rede de araucárias de educação ambiental que participaram desta pesquisa. Um grande abraço, fiquem bem e até mais. Obrigada, Jussara, pelo compartilhamento do vídeo e apresentação do teu trabalho. Parabéns pelo trabalho, parabéns pela apresentação. Isa, pode colocar isso, a Jussara aqui conosco. Passamos, então, para a segunda etapa do trabalho, 14 horas e 29 aqui, então, cerca de 10 minutos para as argüições. Iniciamos anteriormente com a professora Dayana, podemos começar com o professor Rodrigo agora, ou, Rodrigo? Pode ser. Então, primeiramente, parabenizar pelo trabalho, Jussara, acho que a gente quando fala em educação, educação ambiental é um tema muito atual hoje, não tem como a gente não falar sobre ele de alguma forma. O meu questionamento, gostei muito da apresentação, do vídeo, o trabalho também, o meu questionamento e acho que que é um questionamento que também chama muita atenção quem faz projetos nessa área, a Política Nacional de Educação Ambiental, a gente tem os caráteres, essa questão de interdisciplinaridade, a questão de caráter formal e não formal, o meu questionamento, Jussara, seria nesse ponto de vista, qual a dificuldade que vocês viram durante esse projeto da inserção do tema nas, como diz a Política Nacional, da inserção da questão ambiental dentro de várias disciplinas que a gente acaba separando as nossas áreas de conhecimento em disciplinas ou componentes curriculares, qual a dificuldade que se viu nessa pesquisa com esses agentes, esse seria o meu questionamento. Bem, a dificuldade que a gente percebeu durante todo o nosso trabalho é que os professores requerem alguém específico para ensinar a educação ambiental, mas a educação ambiental é transversal, ela é diária, não pode colocar uma disciplina de educação ambiental e falar somente naquele momento, naquele período de aula. educação ambiental ela vem de dentro da tua casa desde que você nasce, né? Então, a gente tem que conviver com ela sempre e aí é isso, o professor não se sente preparado, ele acha que alguém tem que vir lá, um professor preparado e dar a disciplina de educação ambiental, sendo que educação ambiental não é disciplina, é um conceito de vida diária, é o pensar no planeta, é o pensar no o mais pobre que tem nesse mundo, se ele não tiver educação ambiental, vai refletir nele, mas vai refletir no mais rico. Se eu não tenho água para mim, o rico não vai ter também. Então, é a dificuldade que a gente sentiu é isso, e também por não encontrar uma página assim que contemple a educação ambiental na BNCC. Então, isso, eles, essa é a dificuldade que a gente viu. Ok, obrigada, Rodrigo. Professora Dayana? Então, Jussara, parabéns pelo trabalho, pela apresentação, né, da tua colega, enfim, quantas pessoas, Jussara, estão envolvidas, assim, no desenvolvimento desse projeto, porque é um projeto bem amplo, né, que demanda bastante tempo, eu quero que falhe um pouquinho para a gente, assim, quando que começou esse projeto, né, e como que se deu esse projeto agora, né, durante a pandemia, como que vocês vêm trabalhando nesse projeto, e quais são as próximas etapas, assim, porque, diante, assim, do que vocês já, né, fizeram essas detecções, e me conta um pouco, assim, sobre isso. Bem, a rede Naukárias, ela surgiu desde 2016, eu entrei como bolsista de pesquisa para a rede em 2020, 19, final de 2019, nós somos atualmente seis, né, são três alunos e três professores, que estão à frente, mas os gestores de cada cidade, um gestor por cidade, um representante, então, no momento, assim, o que a gente tem? No ano de 2020, houve muitas reuniões, a gente trabalhou muito, a gente tinha reuniões quinta de manhã e sexta à noite, os cursos de preparação para a educação ambiental nas escolas. E, como é uma rede, ela não, ela, a função dela é preparar professores, alunos, comunidade, em geral, para a consciência ambiental, educação ambiental, educar, né, se sentir parte desse mundo, fazer parte, nós somos parte, eu não posso me desconectar, né, então, ela tem, ela vai seguir, ela não tem, ela vai, ela vai seguir, o ano passado ela foi virtual, anteriormente, ela era presencial, né, ela acontecia aqui na unidade Hortências, na sala ali, este ano ela está virtual ainda, e nós tivemos participantes em 2019 de todos, todo o país, né, Rio de Janeiro, São Paulo, Mato Grosso, então, este ano ela está mais focada aqui nas cidades de São Francisco de Paula, Canela, Gramado, Cambará do Sul, Parobé, Taquara, Parobé, Novo Hamburgo e São Leopoldo, Taquara não, 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 Taquara não, então, Taquara até veio conosco, mas depois ela saiu, ela vai continuar, né, porque é um projeto, um projeto de vida, né, e a gente pensa que não tem como fechar, é uma rede, então, cada dia mais, cada ano, soma mais gente, soma mais pessoas interessadas a trabalhar, a discutir, a levar essas propostas para as escolas, a troca, a muita troca, cada escola está fazendo algo, e ela traz, e ela mostra, sendo que também temos teóricos, muitos conhecidos, famosos, que vêm, participam, fazem palestras, tem muita gente incluída, então, a cabeça é professores e alunos, e mais os gestores das cidades que entram, mas a gente não sabe para onde ela vai, ela vai seguir, com certeza, e ela não pode parar. Obrigada, Jussara, obrigada, Daya, Jussara, eu também fiquei um pouquinho em dúvida, na mesma linha aí, do questionamento da professora Dayana, com relação ao projeto, a redes como um todo, então, agora eu entendi um pouquinho, você explicou algumas etapas aí, mas eu ainda fiquei um pouco curiosa, o foco do trabalho é o cortou, professora, está cortando, eu não estou escutando, cortou para mim também a fala da Daya, é, eu também, não vou ver se ela volta, está travando, calma, acho que ela deve estar tentando voltar agora, o foco é o ensino dessas cidades. Oi, agora sim, desculpe, desculpe, gente, a internet, que estou aqui na unidade, é um pouquinho difícil, então, voltando, Jussara, o foco do resumo foi o curso que foi ofertado, né, no ano passado, achei extremamente interessante, mas eu percebi que a redes, o projeto como um todo, ele tem uma amplitude bem maior, né, muito, muito mais amplo, então, eu também fiquei com esse questionamento que a Dayana fez, é, de quem integra esse grupo e de como se pretende atingir os objetivos do redes como um todo, muito mais de uma curiosidade mesmo, achei extremamente importante, interessante, aí, a... Cortou de novo. Eu acho que a Dani até para... Jussara, até para ajudar o que a Dani falou, até porque vocês têm cidades bem diferentes, né, pega Novo Hamburgo e pega, se eu precisar de Paula, você tem uma questão ambiental bem próxima ali, né, a gente consegue ver olhos vistos, e aí você vai para uma cidade totalmente urbanizada, né, até para colaborar aí com a questão da professora Dani, Dani, essa questão da rede ser tão grande, eu acho que é uma relação também boa para te comentar aqui com nós. Vamos ver se a professora volta. Bem, eu não entendi muito bem o que... a pergunta, pode me dizer. Eu acho que ela estava comentando a questão do tamanho da rede, né, a questão de ser uma rede tão grande, não só por esse projeto, né, e por as perspectivas, eu acho que agora ela está voltando, ela está voltando. Será que ela está? Eu acho que era mais ou menos nessa linha, Jussara, vamos... qualquer coisa, ela... acho que você conhece quando ela voltar. Por nós, assim, cada município tem um gestor que é designado pela Secretaria de Educação e que vem para as reuniões da rede de Aralcárias. Então, na rede tem as agendas, nada é feito sozinho. Para fazer uma agenda anual, os gestores estão presentes, né, então, ele sai da reunião e leva para a sua rede, são redes formando redes, né, e aí vem para a rede de Aralcárias, então, conforme a agenda, vem, vem aquela... aquele município vem com seus trabalhos, com seus palestrantes, com as suas propostas, né, então, acontece a troca de conhecimentos e, aos poucos, isso vai se ligando e vai se formando a rede. Eu não sei se eu estou sendo clara, mas, assim, a professora Rosmarie Raider é a coordenadora da rede e tudo começou com ela, né, então, aí se juntamos, tenho eu como estudante, a Juliana Bueno, a Luciana Amaral, daí vem a professora Daniela Menezes, né, a Sandra Groh, que é da Unicinos, e aí a professora Rosmarie, mais os representantes de cada município, né, os gestores, que participam das reuniões conosco e é, nesse momento, é formulado as agendas, os contatos, né, a gente, eles trazem o que está acontecendo nas escolas, né, os projetos de escolas, e aquilo que eu digo, eu não posso dizer para onde ela vai, ela vai seguir, ela vai juntar mais gente, a ideia da rede é ficar maior, quanto maior possível, se vincular a mais gente, a mais pessoas, inclusive até mais redes que tem pelo nosso país, né, tem outras redes que também poderão vir se juntar à rede de oralcárias. Ela está travada. Foi bom, a hora de ir? Ah, deu, tá. Mudei de lugar, mas achei que eu tinha adiantado muito. Desculpe, gente, bem, eu ouvi as manifestações, embora não, acho que vocês não me ouviam, né, então agradeço ao Rodrigo aí por ter assumido a pergunta, era exatamente na linha aí do que o professor Rodrigo colocou, a minha dúvida, e inclusive eu estava parabenizando vocês, Ju e Sara, por aceitarem, né, encararem um desafio como esse aí, então, parabéns aí para vocês, tá, passou um pouquinho do nosso tempo, mas enfim, em função aí das instabilidades aqui da internet, agradeço, então, Ju Sara, se você quer fazer uma manifestação, então, para encerrar aí a nossa atividade. Certo, eu agradeço, eu quero dizer que a educação ambiental é uma bandeira que todos nós devemos carregar dentro da nossa casa, mudar muita coisa, mudar muita consciência, consumo, né, e agradeço vocês também por vocês estarem aqui avaliando o nosso trabalho. Obrigada. Obrigada, Ju Sara, encerramos então a atividade aí com a Ju Sara. Issa, o Tiago não veio? Veio o Tiago, então, são essas duas aí as atividades que a gente tinha, Rodrigo e Daiana, essa, essa, agradecer a Isabela, viu, que está coordenando a sala, e eu e mais alguns colegas temos monitores, que estão sendo muito importantes aí no, nesse CPEX, né, primeira edição aí totalmente online. Eu tenho uma série de dificuldades, né, com esses negócios aqui, então, agradeço aí a Isabela. pessoal, então, são essas duas aí. Vou abrir aqui minha planilha. A Ju Sara já saiu da sala? Isa? Acho que agora nós já podemos encerrar aí, então, a gravação e encerrar a atividade de apresentação do trabalho. aí mantemos aí na sala, seguimos na sala, eu, o professor Rodrigo e a professora para a gente avaliar a gravação. E, obrigada, Juliane, agradecia a Juliane, perdão, mas muito obrigada aí por nos ajudar aí na transmissão. e aí a